Aurélio, obrigado. Realmente a gente tem um adversário bem difícil, a gente sabe das qualidades que tem essa equipe, uma equipe realmente experiente, bem rodada, bem entrosada, então nós enfrentamos uma grande equipe aqui. Mas estamos confiantes sim de no próximo jogo poder sair com a vitória e a classificação. Pergunta do Bernardo. Mike fez sua estreia, pelo jeito que ele... O Mike, ele teve uma boa participação, eu gostei sim da atuação do Mike, a gente imaginava que no final do jogo ele teria dificuldades, ele treinou pouco com a gente, mas eu fiquei feliz sim com a atuação do Mike, é um jogador importante. Pergunta do Victor, foi ser livre. Sim, é verdade, no primeiro tempo a gente encontrou muita dificuldade para esse jogo apoiado nosso, esse jogo de pé em pé, eu acho que a gente errou bastante. Segundo tempo a gente melhorou um pouquinho nesse quesito, mas é um jogo que a gente sabe fazer e os jogadores, a tendência é melhorar nesse quesito também. Agora a gente vai ouvir mais uma pergunta aqui, pergunta do Gustavo Merria. A ausência do Lima no jogo importante, sua função poderia ser importante dentro de um jogo aberto, por que de não relacioná-lo? Pergunta dele. Para entrar na sua melhor forma, é um jogador que a gente respeita muito. A opção de trazer o Robest é um jogador também com a mesma característica e que está treinando muito bem também. Agora a gente segue com as perguntas, pergunta do Thiago Borges. Essa daqui, não, eu achei que era uma pergunta do Thiago Borges, mas não é. Pergunta da Karine. O professor, o que fazer para a próxima partida tem um pouquinho mais de criação, já que o teu meio saiu demais e não deu alguns passos, não teve criatividade. Então, é colocar mais o meio perto dos teus volantes, é adiantar um pouquinho o lugar de saco. O que fazer para a próxima partida e poder criar um pouquinho mais e não deixar o adversário? Isso dá muito o Dalgerson. Essa é uma ideia, essa é uma ideia sim para o próximo jogo, mas o nosso time, ele sempre criou bastante chance. Então, em um jogo ou outro, até pela dificuldade que enfrentamos, pela equipe, também adversária, a gente, em um jogo ou outro, não consegue produzir tanto. Mas a nossa equipe sabe fazer isso e eu acredito muito e estou confiante no jogo de volta. Fabinho, a pergunta do Roberto Bet. Suas alterações no ataque colocou um pouquinho mais de força física para confrontar a defesa do Brasil, precisando da vitória no domingo. Pense em mudar as características dessa equipe leve? A equipe leve é uma característica nossa, essa equipe leve consegue se movimentar bem, também criar bastante chance, a gente fez isso durante todo o campeonato. Mas é bom olhar no banco e ver jogadores que podem entrar com força e buscar o gol também. Então, hoje, infelizmente, a gente não conseguiu esse gol, mas quem sabe no próximo jogo a gente consegue o nosso maior objetivo, vencer o nosso adversário e classificar e poder dar essa alegria ao nosso torcedor. Obrigado.